Agora são 7 horas e 22 minutos de nosso contato com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, bom dia, Rafael. Obrigado pela participação. Fausto vai comentar hoje aqui no Jornal Brasil Atual os números divulgados na semana passada pelo IBGE, através da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua, que mostra que a taxa de desemprego subiu no país para 14,4% no trimestre encerrado em agosto, a maior taxa da série histórica iniciada em 2012. Esses números só confirmam aquilo que você já vem falando aqui no Jornal Brasil Atual ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, que o problema que foi agravado pela pandemia da Covid-19 finalmente começa a ser refletido pelas estatísticas oficiais, não é isso, Fausto? Bem, é isso, Rafael. Nós estamos aí, sexta-feira, o IBGE divulgou a PNAD contínua. Esse é a PNAD que tem padrão de comparação, ou seja, a gente consegue comparar com os períodos anteriores, desde quando existe a pesquisa, ou seja, desde 2012. É um trimestre que se encerrou ali em agosto, então ele está pegando ali quase que o comecinho ali do processo de reabertura da economia ali a partir do relaxamento e do isolamento e mostra então para a gente uma taxa de desemprego aí de 14,14%, ou seja, nós estamos falando de 13,8 milhões de pessoas desempregadas no país. É um recorde do ponto de vista da taxa, desde que a pesquisa foi criada. Olha, olhando então para esse cenário, a gente já vinha conversando muito aqui na rádio sobre isso e quando o processo de isolamento começasse a ser relaxado, um conjunto maior de pessoas estaria procurando emprego, ou seja, voltaria ao mercado de trabalho e ao voltar ao mercado de trabalho essa taxa deveria se elevar. Porque na verdade o que a gente tinha então já era uma taxa de desemprego muito alta, porém, um conjunto de pessoas, até por conta do isolamento, não estavam na busca ativa de emprego. Agora, o dado mostra também algumas outras questões bastante importantes para nós, porque nós temos aí em torno de 30,6%, ou seja, quase um terço da mão de obra ocupada, ou seja, aqueles que estão trabalhando, eles estão em subutilização. O que é isso? Ou seja, eles trabalham menos do que deveriam, menos do que poderiam, ou seja, você tem aí possibilidades e necessidades de uma maior quantidade de postos de trabalho e de uma melhor quantidade de trabalho, propriamente dito. Na outra ponta, a gente tem ali alguma coisa perto de 6 milhões de pessoas desalentadas, ou seja, aqueles que já desistiram de procurar emprego, aqueles que precisam, mas não vão mais em busca de trabalho, uma vez que trabalham com a hipótese que é muito difícil encontrar esse emprego. Chama atenção, Rafael, que a população ocupada caiu em torno de 4,3 milhões em relação ao trimestre passado e mais de 12 milhões em relação ao ano passado, ou seja, o mercado de trabalho continua bastante deprimido, os números começam a apontar uma nova base aí do ponto de vista do desemprego estrutural, ou seja, um novo patamar de desempregados que a economia vai, de certo modo, tendo que lidar, e isso vai se confirmando pesquisa a pesquisa. Nós já tínhamos um patamar alto, alguma coisa perto de 12 milhões ali antes da pandemia, e agora esse patamar está subindo acima das casas dos 13 milhões, batendo 14 milhões de pessoas, o que coloca aí para o próximo cenário, em especial para o próximo ano, enorme desafio de lidar com essa questão do desemprego. Fausto, o governo fez um grande alarde com os números divulgados pelo Caged no mês de setembro da criação de 314 mil vagas formais de trabalho, segundo o governo, o melhor resultado para o mês em 29 anos da pesquisa. Mas a gente sabe também que a partir de agosto, tradicionalmente, começam as contratações já avisando o final do ano. Esse número, você acha que ele reflete alguma possibilidade de retomada, ou a gente ainda vai continuar com o mercado deprimido? Bem, qualquer número de geração de emprego é um número, nesse momento, para se comemorar. Você ter a criação de mais de 300 postos de trabalho, do ponto de vista do trabalho formal, é importante, em especial, porque um terço disso veio de criação de emprego na indústria. Porém, como você mesmo diz, o segundo semestre, principalmente esse momento agora de outubro, de retomada do processo de relaxamento e do isolamento, ele vai indicando para a gente que alguns setores voltam a empregar. Voltam a empregar até porque você precisa de produção para garantir os estoques para o final de ano. A gente ainda vai assistir, em especial, nos próximos meses, mais para o final de novembro, começo de dezembro, como é que a contratação temporária de alguns setores muito tradicionais desse período, que é o caso do comércio, que é o caso dos serviços, vão, de certo modo, apontar ou não. Nós estamos naquele momento em que você olha para a Europa e vê uma segunda onda da Covid, o que deixa todos nós preocupados e o mercado estressado. quando você olha aqui para dentro do Brasil, há uma espécie de volta a uma normalidade, apesar da doença estar aí, apesar de pessoas, um número relativamente importante, de pessoas perdendo sua vida, mas, de certo modo, é o que nos coloca muitas dúvidas em relação a como vai ser esse final de ano. É muito normal, faz parte da nossa história, e quando vai chegando aí, final de outubro, novembro, esses mercados começam a contratar. E lá para janeiro, fevereiro, começam a desempregar novamente. Eu acho que esse momento aí, de final de ano, começo do ano que vem, em meio a esse momento de pandemia, a gente ainda vai assistir do que pode acontecer com relação ao mercado de trabalho. E a gente tem que lembrar que o auxílio emergencial acaba no mês de dezembro, e como as vagas tradicionalmente abertas para o final do ano terminam nesse mês, mas isso também vislumbra uma possibilidade muito crítica a partir do início do ano que vem, com relação ao emprego no país, né, Fausto? Bem, além disso, a gente tem que olhar aí como é que as coisas vão se estabelecendo, né, porque esses meses já, as próximas pesquisas vão começar a indicar o que significou o recuo aí do auxílio emergencial de 600 para 300. E a partir de janeiro, a gente tem aí o fim do auxílio emergencial, uma renda que, de alguma forma, foi fundamental para passar esse ano aí para uma parte importante das famílias e que, de alguma forma, ativou também o comércio, não só o comércio local, não só o comércio em geral, né, mas, assim, principalmente os comércios locais, o comércio da periferia, do fundo dão do Brasil, e, de certo modo, se beneficiou e foi impulsionado do ponto de vista econômico pelo auxílio emergencial. O fim do auxílio emergencial vai indicar para a gente alguns cenários que a gente ainda não tem muita clareza para onde vai. Mas, muito provavelmente, 2021 deve começar com uma alta taxa de desemprego, uma queda geral da renda e uma economia bastante paralisada ainda, andando a passos muito lentos em relação à necessidade de onde nós deveríamos caminhar. Um governo que, de certo modo, não coloca o emprego no centro do seu debate, não coloca o emprego no centro da sua estratégia, e a única política que o governo tem para anunciar é dizer que empregos e direitos são algo que precisam ser separados, né, ou seja, se você quiser mais emprego, você vai precisar de menos direito, e aí a única proposta que eles colocam é a proposta de voltar ao conjunto de reformas e retirada dos direitos dos trabalhadores. Desse jeito, a gente vai entrando aí, para o primeiro ano dessa segunda década do século XXI, em uma situação bastante, bastante precária, com bastante dificuldade, do ponto de vista da nossa economia e do ponto de vista do emprego para o trabalhador. Fausto, hoje, Estados Unidos, eleições presidenciais. Em que medida a definição do novo presidente dos Estados Unidos pode impactar na economia brasileira, principalmente quando a gente observa a geração de postos de trabalho, a retomada dos empregos no país? Qual a importância dessas eleições para o trabalhador brasileiro? Bem, Rafael, acho que nunca as eleições americanas foram tão aguardadas no mundo. O mundo inteiro olha hoje para os Estados Unidos, olha para a escolha do novo presidente ou da manutenção do atual, e, a depender dos resultados, muita coisa pode acontecer. Não há menor dúvida que uma derrota do Trump, por exemplo, vai, de certo modo, enfraquecer essa visão bolsonarista, vai enfraquecer essa visão da extrema-direita e, de certo modo, desde a eleição dele, avançou em todos os países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Do ponto de vista econômico, vamos lembrar que o atual governo, ele buscou um alinhamento automático com os Estados Unidos virou as costas para o seu principal parceiro comercial, que é a China, de certo modo, enterrou o próprio Mercosul e as relações propriamente ditas aqui com os parceiros da América Latina na ânsia e no desejo de ser um parceiro aí, de primeira hora, de um governo alinhado ideologicamente. A derrota do Trump recoloca esse cenário todo no Brasil, de alguma forma, colocando em questão, inclusive, para onde as coisas vão caminhar. De um lado, você vai ter, se o Biden ganha, você vai ter, muito provavelmente, um governo americano que vai olhar, de certo modo, não vai ter o Brasil como um parceiro, ao contrário, vai ter profundas críticas, a visão, inclusive, em especial de lidar com a relação ao meio ambiente aqui no Brasil, o que deve criar bastante dificuldades entre uma relação e outra. E, na outra ponta, uma eleição dos democratas vai desalinhando, do ponto de vista da extrema-direita, o futuro. De alguma forma, para nós, eu diria que o impacto será grande, independente da vitória de quem seja. Mas vai apontando novos cenários e novos desafios. A gente vai assistindo ainda, deve ser uma eleição que não termina no próprio dia, são contagens que vão avançar aí à madrugada e, muito provavelmente, vão avançar aí às semanas. A gente não sabe ainda o que vai se dar do ponto de vista de se o Trump perder, se ele vai aceitar essa derrota e qual o significado de um não aceite da derrota nas democracias do mundo. Ou seja, é um momento de bastante expectativa. Eu diria que, do ponto de vista econômico, a gente deve assistir aí nos próximos dias, ao longo dessa semana, principalmente, bastante instabilidade no mercado. A gente deve ver dólar subindo, bolsa caindo, a depender de como as coisas vão se estabelecendo. Mas, de qualquer jeito, as coisas não sairão iguais. Não sairão iguais. Mas, muito provavelmente, independente da relação que esteja aí, com quem ganhe, o Brasil vai ter muita dificuldade para enfrentar o ano seguinte, uma vez que as escolhas que têm sido feitas por este governo colocam para a gente alguns desafios bastante complicados, em especial em relação ao cenário internacional, às relações internacionais, na qual essa discussão do meio ambiente é algo bastante importante, inclusive para a definição das tomadas de decisão econômicas de países e de corporações. Além disso, Fausto, além das relações comerciais, é preciso deixar claro que o Brasil tem uma relação de submissão aos Estados Unidos e muitos dos produtos que são produzidos pelo país, na verdade, são concorrentes dos produtos produzidos também pelos Estados Unidos, diferentes da relação que se dá com a China. E o Brasil acaba sempre privilegiando essa relação de submissão a Trump, não? Bem, a relação ali com o Trump faz parte da estratégia do atual presidente. Ele se elegeu a partir da mesma linha ideológica do presidente americano e, de certo modo, busca esse atrelamento e busca, inclusive, algum tipo de vantagem em relação a isso. Até o momento, a gente tem assistido aí dois anos de governo e esse atrelamento nos deu muito pouco resultado, na verdade, mas nós mais perdemos do que ganhamos nessa relação. Os americanos, inclusive, a partir da visão do Trump, uma visão nacionalista, uma visão para dentro, de certo modo, olhou para a América Latina a partir de uma visão e bastante, de um novo colonialismo, ou seja, a América Latina sendo o seu quintal e o Brasil, talvez, sendo a principal referência desse tipo de relação. as mudanças que vão acontecer na política americana a partir dessa eleição, de certo modo, vão sinalizar para onde as coisas vão caminhar. Nós não sabemos, de fato, se a América Latina voltará a seu centro da política da articulação americana num eventual governo Biden ou vai ser deixada de lado e, ao mesmo tempo, nós não sabemos como é que uma reeleição do Trump vai fortalecer essa visão de neocolonialismo aqui com a América Latina. De certo modo, a gente ainda está por vir. Eu diria que, para nós, é um momento bastante, bastante difícil porque, de ambos os lados, a gente vai ter dificuldade. Uma eleição do Trump certamente vai colocar e vai refortalecer essa visão neocolonial, essa visão de quintal dos Estados Unidos e uma eleição do Biden vai colocar o governo Bolsonaro como uma referência das páreas do ponto de vista da relação internacional. O Brasil vai se transformando em algo bastante diferente do que a gente viu na nossa tradição diplomática. O Brasil vai se transformando em um país que é mal visto no mundo, em especial a partir das posições referentes ao meio ambiente, aos direitos humanos aqui no país. Algo que há três, quatro, cinco anos atrás seria impensado de se imaginar, mas agora estamos aí no meio desse cenário. Ou seja, essa eleição é uma eleição bastante importante, não só para o Brasil e para o mundo, mas para o Brasil em especial. E muito provavelmente a eleição, a depender do resultado, deve ter forte influência, inclusive nas eleições brasileiras em 2022. A participação de Falso Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, fica agora a nossa expectativa, vamos torcer para que o cenário se modifique e a gente possa ter algum tipo de apoio internacional para a retomada da economia no país e também a criação e geração de novos empregos. Falso, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Até a próxima, bom dia a todos. conversamos com o Falso Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, aqui no Jornal Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.